Oito, eu sabia, tá vendo? Experiência própria do Léo aqui, meu brother. Tritando de modo agroa, já brinquei tão. Oito voltas, oito, baixou, baixou o game, vem embora, vem embora. Oito voltas, oito, o cantopinho agora. Agora o cantopinho, menino. Vai, Júnior. Solta o BG, Júnior. Eu estou abrindo ainda a primeira volta, pra um total de dez, oito voltas. Oito voltas. Oito, viu? São oito. Tá bom, Júnior, tá bom aí, Júnior. Valeu, garoto, valeu, garoto. Se eu não me engano, se eu não me engano, quem vem na frente é Alex. Eu posso, é ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Olha o Alex aí, subiu da mesa, olha o Alex aí, subiu da mesa, olha o Alex aí, subiu, foi embora. E ele pega a distância. Olha a briga aí, só não fica aqui, não quer ficar em último lugar aí, ó. Olha a briga. Olha a briga de não querer ficar por último. São oito voltas, categoria nacional, força livre. Atenção às especiais, atenção pilotos, atenção pilotos da categoria especial. Máquinas especiais, combustível de avião, vem pro gate agora. As máquinas especiais do gate. Olha a briga de gente grande, prefeito. Aí todo mundo quer chegar na frente. Olha o Alex aí, ó. Quem tá dominando é ele. Olha o Alex aí, ó. Olha o Alex. Subiu o Alex. Subiu. Foi embora. Foi embora. Primeiro é... Olha a briga de segundo lugar. Olha a briga pra segundo. Olha a briga. Olha a briga de terceiro. É tempo na cola do outro, não é brinquedo não. E a garoa tá caindo. A névoa, a névoa, a névoa, a névoa tomando conta do sítio Pimenta, sítio Pimenta. Esse é apimentado, esse é malagueta. Esse é malagueta. É, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.